Eu sou a professora Eliane Orgos, coordenadora do curso de Gestão em Saúde. Estou aqui para dar as boas-vindas a todas e a todos e dizer que é uma satisfação ter vocês conosco na quarta oferta do curso. O curso de Gestão em Saúde, ele faz parte do Programa Nacional da Administração Pública, PENAP, que é ofertado pela CAPES e coordenado pela UAB e está lotado no Departamento de Administração da Unicentro. O objetivo do PENAP, como um todo, é formar gestores para atuar em instituições públicas. O PENAP, ele é composto por três cursos, um bacharelado em Administração Pública e duas especializações, sendo uma delas a Gestão em Saúde e a outra em Gestão Pública Municipal. O curso de Gestão em Saúde, ele já foi ofertado em diversas cidades do estado do Paraná, onde é a polo da UAB, coordenado pela Unicentro. E nesta quarta oferta, estaremos ofertando em cinco polos, Guarapuava, Ivaipurã, Apucarana, Serro Azul e Jacarezinho. Com um corpo docente selecionado, criteriosamente, assim como os tutores que atuarão no curso e um cronograma de disciplinas especialmente pensado e preparado para esta oferta, estamos prontos para iniciar mais uma jornada que terá duração de 18 meses. Vocês escolheram um curso com padrão de qualidade Unicentro e, por isso, tenham a certeza, ele contribuirá significativamente para a formação profissional de cada um de vocês. Desejo a todos muito sucesso e contem conosco nesta caminhada. Um grande abraço, de longe, mas com a certeza que logo nos encontraremos pessoalmente. Tchau. 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 Tchau.